Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra fazer uma receita de pão caseiro com fermento biológico, né? Esse aqui ó, tá? E uma receitinha básica, muito simples, qualquer um pode fazer. Eu aprendi essa receita no curso de fermentação natural com Luiz Américo Camargo e é a receita do pão nosso, tá bom? Então, primeira coisa... Ah, tudo pesado, não é uma balancinha assim, tá gente? Primeira coisa é o fermento, tá? Eu testei ele antes pra ver se ele tava ativo, porque eu já perdi algumas receitas, né? Com fermento parado na dispensa, mesmo na validade, às vezes ele desanda. Tá? Então, esse eu testei, tá? Peguei uma partezinha dele e testei. Então, vai aqui, primeiro o fermentinho, certo? Na sequência, água, 300 ml de água. O fermento são 8 gramas, 6 gramas de fermento seco biológico, tá? Então, 6 gramas de fermento que a gente vai dissolvendo aqui. Não precisa dissolver muito bem, não, é bem mais ou menos mesmo, tá? Aí, aqui, a gente tem 400 gramas de farinha de trigo. Eu ponho assim mesmo, só que nunca ponho tudo. Eu guardo um pouquinho pra hora da modelagem, pra não ter que agregar muito mais farinha depois. Então, e agora, mexemos. Vamos, vamos agregando a farinha, a água e ao fermento. Estão vendo? Tudo em tempo real, tá? E é assim mesmo, nesse primeiro momento. Deixar homogêneo aqui. Não precisa sovar, tá, gente? É só mesmo misturar. Tá? Ó, aqui misturadinho, tá? A gente vai acrescentar o restante dos ingredientes. Sal, eu tô usando aqui sal rosa do Himalaya, mas você pode usar o sal que você quiser. Dê que seja um bom sal. São 8 gramas de sal na receita. Eu quero pôr um pouquinho mais salgadinho, então eu tô pondo 12. E eu também tô colocando aqui umas ervinhas desidratadas, pra dar um toque de sabor diferente. Na receita, não leva, tá? Então, eu vou colocar aqui, né, direto na massa. E azeite de oliva extra virgem, 30 ml. Tá bom? Bote lá. Deixa escorrer bem escorridinho. Porque senão, não bate a medida, né? Se tiver um pão duro e quiser dar uma raspadinha, pode. Isso. Pronto, show. E agora? Misturar. Ok. Parece que desandou, né? Veja. Mas no final vai dar tudo certo. Eu vou misturando aqui, pra vocês verem. Que as coisas dão certo no final. Mesmo que pareça esquisito. Vai misturando. Se você quiser pôr a mão na massa, fique à vontade. Eu não vou pôr, não. Vou pôr só uma toalhinha aqui embaixo, que eu não gosto desse barulho da vasilha batendo. Procura dar uma raspadinha nas laterais, pra não ter desperdício nenhum. Aqui você agrega bem, pra ficar uniforme. E viu só, gente? Já juntou. Se já juntou, tá bom. Não precisa sova. Tá bom? Então agora a gente deixa paradinho aqui. Ok. E cobre um saquinho plástico. Eu gosto desses próprios pra alimento, tá? E eu gosto desse saquinho, porque a gente pode usar filme também. Mas por que que eu gosto desse saquinho? Porque você vai ter que abrir essa tigela algumas vezes, pra dar uma mexida nessa massa. E se você tá com filme, é um desperdício. Então, eu não sou favorável a nada que dá desperdício. Ainda mais plástico, né? Que é uma coisa que demora uma eternidade pra se decompor na natureza. Então eu pego um saco plástico grande, fecho, bem fechadinho, e aí deixo quietinho aqui. Tá? Hoje não tá nem muito frio, nem muito calor. Então eu não vou precisar usar nenhum artifício. Vou deixar o tempo mesmo. Quinze minutinhos. Daqui a pouco a gente volta. Bom, eu tô de volta. Quinze minutos do primeiro descanso da massa. Eu vou abrir aqui pra vocês verem como ficou. E a gente vai fazer o primeiro procedimento. Que é fazer dobras nessa massa. Esse procedimento é bastante simples. Olha a massa, gente. Tá? Não mudou muita coisa. Mas é assim, uma massa mole mesmo, tá? Então, ó. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Como se você desse uma volta completa nessa massa. Viu só? E fecha. E vamos descansar novamente por mais quinze minutos. Até daqui a pouco. E vamos nós de novo. Mais quinze minutinhos se passaram. A segunda, né? Dobra que a gente vai fazer. É exatamente do mesmo jeito. Mostra pra vocês a massa. Como é que ficou. E vamos lá pra fazer as dobras. Daquele jeitinho. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Aí você... Como se você tivesse contornado a massa toda. Certo? Fecha novamente. Mais quinze minutinhos. Tá bom? Já, já. E aqui tô eu de volta. E a minha massa tá paradinha aqui, né? Ainda não deu uns quinze minutos. Enquanto isso, eu peguei uma forma. Beleza? E vou passar um óleozinho aqui. Você pode passar um desmoldante, pode passar óleo, azeite. Manteiga não. Pode passar... Pode usar um tapetinho de silicone, né? O seu pá. É que sabe. Tá? O importante é que você passe aí algum tipo de produto pra não grudar o seu pão lá. Beleza? Deixo aqui de ladinho, né? E vamos preparar a massa agora. Tá? Vou abrir pra vocês verem como é que ficou. Ó. Veja lá. Deu, né? Uma massa mole mesmo. E aí, como é que nós vamos trabalhar? Lembra que eu deixei um pouquinho de farinha de trigo? Então tá. Pois é. Tem uma bancada limpa aqui, né? Lavadinha, bonitinha. Eu vou jogar bastante farinha aqui, aonde eu vou virar a minha massa. Eu vou mostrar. É bastante mesmo. Viu só? Tá, né? Então aqui nessa base... Opa, lelê. Eu vou virar o meu... Essa massa, né? Massa do meu pão. Tá, então? Tá ruim, né, gente? Se eu baixar, será que eu... Aê! Melhorou. Pronto. Vamos lá? Pegar aquela massinha e virar aqui. Certo? Raspa bem. Vira ela toda num lugarzinho só. Ok? Vai para lá. Aí, não mexi. Tá com putz reflexo. Vamos ver se eu consigo fazer um troque aqui. Será? Melhorou. Então aí, gente, não mexi, né? Vou pegar agora a parte da farinha que ficou e vou pôr também bastante farinha nessa parte de cima do pão. E aí, beleza. Usei toda a farinha da receita. Não agreguei nenhuma quantidade a mais, tá bom? E aí, agora, ó. Eu vou com o pontinho dos dedos só mesmo baixando pra tirar o ar dessa massa. Beleza? Parou. Eu vou agora pegar, esqueci, né? De pegar a espátula. Vou pegar já. Opa! Aqui. Uma pecinha dessa, ó. Um cortador de plástico, certo? Olha aqui pros meus pãozinhos. Venho aqui. Vou fazer daqui primeiro. Marco. Um, dois, e separo. Aham. Separo. Igual a gente faz quando corta o nhoque, né? Marca e separa. E venho aqui de novo. Marco e separo. Certo? Separei. Deu pra ver como é que ficou? Deu, né? Pronto. Tá aí. Vamos prosseguir. Tá? Agora eu tenho que dar uma espécie de uma modelada nesse pão, né? Vou pondo farinha assim nos cantinhos. O suficiente pra eu conseguir transferir esse pão lá pra minha forma, pra minha assadeira. Eu faço um de cada vez. Primeiro eu cuido desse aqui. Segredinho é você ter a sua assadeira perto. Pra você não ter, né? Um caminho muito grande a percorrer com esse pãozinho. E vamos lá. E vamos lá. Transferir. Viu? Depois eu mostro melhor. Esse pão não cresce muito, tá, gente? Então, pode ficar sossegado que desse jeito que a gente tá fazendo tá bom, tá? Eu adoro esse pão. Apesar de não ser um pão de fermentação natural, ele é delicioso. Eu aprendi essa receita, agora quero fazer ele direto, principalmente porque ele é rapidinho. Tá bom? E vamos lá. E transfere e ajeita. Dois. Certo? Será que se eu puser esse aqui mais perto, vocês veem melhor? Tá vendo aí? Como é que a gente vai trabalhando? Eu vou pôr na farinha só assim por debaixo. Tá vendo? Aí assim. Só por debaixo. Tá? E vamos chegar à forma pertinho aqui. Coloca a mãozinha por baixo assim. Ó, minha gente. E leva para lá. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ó como é que fica. Bonitinho. Ó. Tá vendo? Deu pra ver ou não deu? Atrapalhei aqui. Deu, né? Então, tem bastante farinhazinha em cima. Assim mesmo que eu gosto. Tá? E vou... É, cobrir ele aqui agora com um saquinho. Vamos continuar, né? De onde a gente tava. Cadê aquele saquinho? É o mesmo do começo ao fim. Certo? Vou cobrir ele aqui. Eita, Lele. Será que esse não vai dar? Por causa do tamanho da minha forma? Hum, o resto tá aí chateada. Não vai dar. Não vai dar. Então, eu vou ter que cobrir de outro jeito. Muito a contra gosto. Vou ter que usar o filme. Não gosto que o filme não gruda direito na minha forma. Mas não deu, né? O tamanho? Vou fazer o quê? Vou ter que fazer assim. Quem mandou? Ele usar uma forma grande demais, né? Come. Aprenda. E aí, minha gente, eu vou aqui passar o filme, né? Nos dois lados. Mas já adianto a vocês que vamos deixar ele descansar. Aqui, cobertinho. O... O... Esqueci. Meia hora. Ei, demorei, né? Meia hora, cobertinho. É o tempo da gente ligar o forno, pré-aquecer o forno. E aí, vamos assar. E daqui a pouco eu volto. E aí, vamos lá.